Olá, meus amigos! Hoje é o dia da prova de literatura. Sempre foi meu assunto favorito, ainda que não seja um assunto com o qual eu trabalho diariamente, porque na realidade em que eu trabalho, de trabalhar com preparatórios, raramente o assunto literatura, que é maravilhoso, é cobrado. Não sei se você gosta, lamento muito, se você não gostar, foi um assunto maravilhoso, muito gostoso, mas nem para o meu obrigado a gostar do assunto. O que nos cabe é acertar a questão, né? E aí, para acertar a questão, os procedimentos são outros, né? Você tem que ser bastante objetivo, fazer as questões, pesquisar todos os termos que aparecem aqui. Vou dar um conselho para você muito legal. Todo termo que aparecer aqui, eu vou tentar elucidar. Mas se você puder, por conta própria, fazer uma pesquisa depois, usar aquele aplicativo do QConcursos e fazer questões que cobrem os assuntos que nós veremos aqui, isso vai ser muito bom para você, tá? Sempre que você faz uma correção de uma prova de literatura, aparece em termos técnicos que devem ser elucidados, algumas informações que são mais técnicas e você deve conhecer. Caso apareça aqui, vou buscar sempre elucidar para você, mas você, por conta própria, também pode fazer essa pesquisa pela internet, pegar os seus livros antigos e dar uma pesquisada boa aí, tá legal? Bom, vamos lá? Vamos ver o texto aí? Temos aí a provinha, vamos a ela. Vou ler com você e vou partir para a questão, tá? Lá na questão 21 começa a parte de literatura, nós já fizemos a parte aqui de português e aqui começa a maravilhosa, para mim, pelo menos, literatura brasileira, tá? Aqui começamos logo com quem? Com ele, Machado de Assis. Há algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria, em primeiro lugar, o meu nascimento ou a minha morte. Isso aí parece ser o prólogo de Memórias Póstumas e Prasculpas, né? Que é um texto nada convencional, porque as memórias, elas geralmente são feitas desde o início da sua vida e ele começa a fazer as memórias a partir da morte dele, né? Suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento, ou seja, levando em consideração que o comum é começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem não leu o livro, ele começa a contar a história depois de morto. Então, ele é um defunto autor e não um autor defunto. Para quem a campa foi outro berço, né? O túmulo foi outro berço, ele nasceu a partir da morte, né? A segunda é que o inscrito ficaria, assim, mais galante e mais novo. Aquele frescor, aquela originalidade de Machado de Assis, né? Moisés, que também contou a sua morte, não após no entróito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Repara que ele se compara a Moisés e diz que ele é mais original que o próprio Moisés. Dito isto, vamos à história. Esperei às duas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rígidos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios, a cresce que chovia, peneirava, uma chovinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que preferiu a beira de minha cova. Vós, que o que conhecesteis, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobram o azul como um crepe funério, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza e as mais íntimas entranhas. Tudo isso é de um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Você percebe um certo deboche, uma certa ironia. O cara estava entendendo que só 11 pessoas foram ao enterro, mas ele falou que estava chovendo. Machado de Assis era muito original, muito original em vários aspectos, na temática, na construção, na brincadeira com o leitor. Ele conversava muito com o leitor, muito frequentemente. E aí vamos a outro texto, de novo, uma característica da Poesiaque, fazer literatura comparada. Ele bota dois autores que abordam a mesma questão. No primeiro caso, o texto falava sobre memórias, sobre o escritor que vai começar a escrever um livro. Quando todo texto que faz menção faz referência ao processo de fazer um livro, todo texto que faz menção ao processo de fazer um texto está usando um recurso chamado metalinguagem. Está legal? A metalinguagem é quando você usa o código para explicar o próprio código. Toda vez que o autor faz referência ao próprio fazer poético, quando ele faz referência às obras que ele mesmo escreve, ao processo que ele usou, ele está usando a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. Isso é chamado de função metalinguística. Quando a poesia fala de poesia, quando o conto fala sobre fazer contos, quando o professor de português usa o português para explicar o próprio português, quando o Quentin Tarantino usa os filmes dele para poder falar de cinema. Tudo isso é metalinguagem, tá? O código que explica o próprio código. Como ele faz referência aqui ao fazer narrativo, né? Faz referência ao fato de ele escrever um texto, ele escreve um texto para falar sobre como se escreve um texto. Isso é metalinguagem, tá? Resolvo-me apontar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos. E antes de começar, digo os motivos por que silenciei e por que não me decidi e por que me decido. Não conservo notas. Algumas que tomei foram inutilizadas. E assim, com o decorrer do tempo, e me parecendo cada vez mais difícil, quase impossível, redigir esta narrativa. Olha que interessante. Os dois textos, tanto de Machado quanto este aqui, falam sobre escrever textos. Um texto que fala sobre escrever textos. Metalinguagem, tá? Esta narrativa. Além disso, julgando a matéria superior às minhas forças, esperei que outros mais aptos se ocupassem dela. Não vai aqui falsa modéstia, como adiante se derá. Também me afligiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes que temem no registro civil. Repugnava-me, deformá-las, dá-lhes pseudônimo, fazendo o livro uma espécie de romance. Mas teria eu o jeito de utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se se vissem impressas, realizando atos esquecidos, repetindo palavras contestáveis e obliteradas? Certos escritores se desculpam de não haverem forjado coisas excelentes por falta de liberdade. Talvez ingênuo recurso de justificar, inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém desfruta. Começamos oprimidos pela sintaxe, ou seja, o desvio gramatical, a forma correta, né? E acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social. Mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda não nos podemos mexer. Os dois textos têm algo em comum. São dois textos que falam sobre o processo de fazer textos. Os dois textos, portanto, abordam a metalinguagem. Tá legal? Vamos lá. Observe as afirmativas a seguir em relação à leitura comparativa dos textos de Machado de Assis e Graciliano Ramos. Opção por opção. Número um. Ambos exploram a metalinguagem, ou seja, refletem sobre o próprio ato de escrever. Quando um texto reflete sobre o ato de escrever, quando um texto fala sobre o processo de fazer textos, ele está usando uma função chamada de função metalinguística. Metalinguagem é muito comum em Machado de Assis. Muito comum em Machado de Assis, tá? Muito frequentemente, Machado de Assis faz referência ao processo de escrever textos. Não é o único, mas é um dos mais significativos. Então, número um. Afirmação correta. Certinho. Número dois. A narrativa machadiana subverte a lógica da velha similância narrativa. Sim. Eu já marcaria como sim. Sem ler o texto. Porque tudo que Machado de Assis faz é subverter alguma coisa. Entendeu? Subverter a realidade, subverter a narrativa. Por que ele subverte a realidade, a verha similância narrativa? Porque um texto verossímil, quando narrativo, conta as histórias com início, meio e fim. E memórias póstumas começam pelo fim. Então, ele subverte a lógica da verha similância narrativa. Verha similância é aquilo que faz a história parecer real. Tá legal? É o trabalho com caracteres da realidade. Não é a mesma coisa que verídico. Verossímil é aquilo que tem compromisso com a verdade. Ainda que não seja de fato real. Aquele filme, O Náufrago, conta a história de um cara que caiu numa ilha, ficou por quatro anos e depois foi esgatado. Isso é perfeitamente verossímil. Porque, apesar de incomum, pode acontecer. Mas, um filme como Os Vingadores, aí não é inverossímil. Não há verossimilhança naquilo. Porque não condiz com a realidade, nem poderia ser real. 3. O texto de Graciliano Ramos privilegia a memória individual como única fonte de criação. Já estragou o único, né? Dificilmente uma afirmação que diga única vai estar correta, né? Dificilmente uma afirmação que diga única vai estar correta. Então, o número 21, aí, resposta letra D de dado. Apenas 1 e 3 estão corretas. Por que a número 3 está errada? Porque ela fala, o texto de Graciliano Ramos privilegia a memória individual como única fonte de criação. Não, ele diz que há várias outras fontes de criação. Ele opta por uma, mas não é uma única fonte de criação, tá? Vamos a 22. Estão presentes no texto de Machado de Assis os seguintes aspectos. Eu achei essa questão bem engraçada, porque se você já pesquisou as características de Machado de Assis, você não precisaria ler o texto para poder matar, tá? Olha só. Presente no texto de Machado de Assis os seguintes aspectos. Idealização amorosa e bucolismo? Não. Você não viu nenhuma idealização amorosa? Ele não faz nenhuma referência à mulher que ele amava. Ele não faz nenhuma referência ao ambiente bucólico e tranquilo do campo. Não há nada de idealeza amorosa nem bucolismo. Isso aí é típico do romantismo e do arcadismo, tá? Obsessão pela morte e sentimentalismo. Nada de Machado de Assis tem obsessão pela morte e sentimentalismo. Fazer referência à morte não é obsessão pela morte e pelo sentimentalismo. Você entendeu que na letra B ele está falando, na verdade, sobre a geração parironiana do romantismo, né? Aquela geração de Álvaro de Assis e do mal do século e tal, na qual Machado de Assis não se encaixava. Religiosidade e concepção materialista dos fatos. Nenhuma religiosidade. Nenhuma referência à religião ali. Um enterro não é um elemento religioso, né? Egocentrismo e ruptura com a tradição clássica. Olha, ruptura com a tradição clássica, eu até poderia dizer, mas o que há de egocêntrico naquilo? Nada. Agora, o que ele tem, na verdade, é a utilização da ironia e crítica social. Ironia é quando a ironia ironiza a própria morte. O fato de poucas pessoas terem aparecido. E a crítica social, quando ele fala que ele morreu com 300 contos, né? As poucas pessoas que lá foram municidíveis ao fato de ele não ter também uma grana, né? Então, existe uma utilização de ironia, que é típico de Machado de Assis. E crítica social, que também é típico dele, ainda com menor intensidade, tá? E aí, as demais opções, todas fazem referência a A, a B e a C, fazem menção ao romantismo, tá? Egocentrismo e ruptura com a tradição clássica, tudo bem, mas esse texto não tem nada de egocêntrico. Um texto egocêntrico seria um texto autocentrado, em que o autor fala só sobre si e sobre suas impressões egocêntricas, né? Ruptura com a tradição clássica, tudo bem. Essa narrativa, ela tem uma ruptura com a tradição clássica, mas, geralmente, quando se fala em tradição clássica, eles falam muito mais de poesia do que de prosa, tá? E a questão 23. Situa-se a literatura de Graciliano Ramos na... não há muito o que explicar. Aqui as coisas são porque são e se não fossem, não seriam, tá? Segunda fase do modernismo. Na primeira fase do modernismo, você tem aquela fase inicial lá, em que você tinha Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tá legal? Na segunda fase do modernismo, você tem já Drummond, Vinícius, que é a fase mais da poesia. Retomando uma estética clássica, mas com uma temática diferente. O amor não é visto mais como aquela coisa que vai durar para sempre? Não. O amor não é visto como uma coisa que é eterna enquanto dura. A estética, a metrificação, a rima, pode ser clássica, mas a temática é totalmente moderna, né? A terceira fase do romantismo aí, que é a chamada geração de 45, né? A terceira fase do modernismo aí é a fase que entra Guimarães, que entra o belíssimo Aliano Suassuna, né? Pós-modernidade, esse conceito era muito discutível, se realmente existiu a chamada pós-modernidade. Muita gente critica esse conceito, muita gente não crê que, de fato, o ouro é pós-modernidade, tá? Mas teremos que ver esse conceito depois e algumas outras questões aí, tá? O que eu recomendo profundamente a você? Você tem um livro de literatura em casa, aquele, em Poerado, lá na Estrade, lá, com seus alfarrados? Pegue esse livro, por favor, e tenha uma olhadinha na relação de autores, obras e características. Por exemplo, Movimento Barroco, ele vai citar lá Padre Antônio Vieira e ele agora de Mato de Guerra. Características, né? Antiga, esse conflito religioso. Vale muito a pena você pegar isso aí e dar uma olhadinha. Eu tenho percebido que seria muito útil. Por exemplo, essa questão aí, você teria matado se tivesse decorado uma relação de autores, obras e movimentos literários, entendeu? Vamos à questão 24. Para isso, vamos ao texto. Uma vez determinado e conhecido o fim, o gênero se apresenta naturalmente. Até aqui, como só se procurava fazer uma obra segundo a arte, imitar era o meio indicado. Fingida era a inspiração e artificial o entusiasmo. Repara que outro texto metalinguístico, mais um texto que faziam textos, Desprezavam os poetas a consideração se a mitologia podia ou não influir sobre nós, Contanto que dissessem que as músicas do Éricon os inspiravam, Que Febo guiava seu carro puxado pela quadriga, Que Aurora abria as portas do Oriente com seus dedos de rosas, E outras tais e queijandas imagens tão usadas. Cuidavam que tudo tinham feito e que com Homero emparelhava. Como se pudesse parecer belo quem achasse algum velho manto grego e com ele se cobrisse. Antigos e safados ornamentos, de que todos se servem, a ninguém honram. Esse texto tem uma crítica sutil ao arcadismo. Os arcadistas tinham aquela coisa da beleza clássica, De fazer referência aos gregos e aos romanos. Então, essas referências que ele faz, referências críticas que ele faz aqui, A essa coisa de imitar os gregos, imitar a tradição clássica. Isso é uma crítica aí sutil ao arcadismo, né? Que valorizava muito essa questão da mitologia, As referências à mitologia greco-romana, né? As referências ao carpe diem, né? Carpe diem não significa aproveite o dia. Carpe diem significa chore o dia que já passou. Carpe diem é o dia que já passou. Carpe diem significa chore pelo dia que já passou. A interpretação disso é aproveite o dia em que você está, Já que já se passaram outros dias aí. Tá legal? Vamos lá. Só um momento aqui. Bom, vamos à questão 24 aqui, pessoal. Acho que eu estou indo para a câmera errada. Estou indo para a câmera certa? Está confuso isso. Bom, espero que vocês consigam me entender, Se não me atrapalhar errada não. Voltemos lá, pessoal. O fragmento escolhido do prefácio de Suspiros, Coéscos e Saudades Contém uma crítica à escola arcad, né? Como eu falei para você, Ele está debochando aí da escola arcad, né? Dessa inspiração neoclássica, né? De se basear nos clássicos aí. Então, esse fragmento escolhido tem uma crítica ao arcadismo, tá? Não a estética parnasiana, né? Não a estética simbolista, romântica ou barroca. Não faria sentido, né? O prefácio de Suspiros, Coéscos e Saudades Que é a primeira obra do romantismo aí mais famosa Fazendo uma crítica ao romantismo. Na verdade, ele faz uma crítica A essa coisa dos arcades genitários clássicos e tal, né? Vamos lá. Texto 4. Jogos Florais. Paródia. Olha a paródia de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico Enquanto isso, sabiá, vive comendo meu fubá Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre Água já não vira vinho, vira direto o pinagre Jogos Florais 2 Minha terra tem palmares, memória, cala, tijado Peço licença poética, Belém, capital do Pará Bem, meus pesados senhores Dado o avançado da hora É rata e efeitos do vinho O poeta se atifininho Será mesmo com dois S que se escreve passarinho? Bom, aí o Cacaso fazendo aí uma paródia, né? Super da poesia mais parodiada da língua portuguesa Que é a Canção do Exílio, né? E eu já estraguei a resposta A presença do humor e da crítica no poema de Cacaso Tem como recurso estilístico o seguinte dispositivo A paródia Ele está parodiando a poesia Canção do Exílio Parodiar é pegar um texto original e modificá-lo E alterá-lo de forma que ele ainda seja perceptível Mas com algumas incursões de elementos críticos Tá legal? Isso é parodiar A paródia sempre vai ter um aspecto meio crítico Às vezes meio cômico, tá? Parafrasear seria dizer a mesma coisa com outras palavras Parafrasear não é o mesmo que parodiar Parafrasear acontece quando você pega uma frase original, né? Parafrasear acontece quando você pega uma frase original E dessa frase original você cria outras frases Valendo-se da mesma ideia Só que usando outros recursos gramaticais, tá? A perifrase é a troca de extensão Você pega uma frase concisa e a estende Então perifrase não é isso Perifrase é quando você troca, por exemplo, Machado de Assis Por o bruxo do Cosme Velho Maior representante do realismo brasileiro Que escreveu as obras Memórias Póstumas de Brasculpa Você deu no casmo Repara como você estende Isso é perifrase, é extensão É a encheção de linguiça, tá? Paródia é o que esse texto faz Ele brinca com o texto original Pastiche é uma paródia mal feita É uma paródia feita com o propósito de ser ruim Que geralmente tende ao grotesco Ao cônico, tá? Plágio, vocês sabem o que é plágio, né? Não é nem recurso estilístico Plágio, na verdade, é quando você copia descaradamente o texto de outro autor Ou música de outro autor, por exemplo, tá? Vamos à próxima aí, olha só Tá aqui, tá, amor A característica que marca o gênero literário predominante no texto 4 é A resposta é a letra B de bola A presença é do eu lírico Quem é o eu lírico? O eu lírico é o eu da poesia Se você voltar ao texto, vai perceber Que em muitos momentos ele usa a primeira pessoa Logo aqui Minha terra tem palmeiras Emprego da primeira pessoa Prova que é um eu lírico aí, né? Onde canta o tico-tico Enquanto isso, sabe? Ah, vive comendo o meu fubá Repara que entregar pronomes e verbos de primeira pessoa Revela que há um eu lírico nessa poesia, né? Ó Minha terra tem palmares Só o emprego do minha Já revela que existe um eu lírico nessa construção, né? Alguém que existe um eu poético que se manifesta Agora vamos lá Aqui, ó Meus prezados senhores, tá vendo? Um texto com eu lírico é um texto em que o eu se manifesta, né? O eu perceptível aí Agora, o que você conseguiria destacar os demais? Olha só A letra A fala Valorização do narrador de primeira pessoa Esse texto não é narrativo, né? O texto narrativo contaria uma história Com elementos sequenciais e tal, né? Abrir a personagem, serredo, diálogo A letra C O conflito entre os personagens Não há personagem nesse texto E mesmo que apareça uma menção aí A personagens terciários Não há nenhum conflito entre eles, né? Exatação da figura do herói é a mais absurda Utilização das rubricas Rubricas é quando você tem uma característica Que é tão atribuída a um elemento Que você emprega a rubrica como forma de qualificá-lo Rubrica, é claro Literalmente significa assinatura, né? Mas, utilização de rubricas São utilizações de marcas do eu Daquilo que me representa E não há referência a isso no texto O que você percebe no texto é, de fato A presença de um eu lírico, né? Minha terra tem palmeiras Eu Ou seja, existe um eu poético aí Que é o chamado eu lírico Agora, a poesia moderna aqui Eu não gosto muito de poesia moderna, não Mas não importa se eu gosto, né? Vamos analisar Pneumotórax Febre Emotize De espinéia e assórios noturnos A vida inteira que podia ter sido E que não foi Tosse, tosse, tosse Mandou chamar o médico Diga 33 33 33 33 33 Respire O senhor tem uma escavação No pulmão esquerdo E o pulmão direito infiltrado Então, doutor Não é possível tentar o pneumotórax? Não A única coisa a fazer é tocar no tango argentino Percebe-se no conhema de Magalmano Bandeira A predominância de um tom propositalmente Grande do acuente, sublime dramático, prosaico ou sentimental? A resposta que a banca deu foi prosaico Prosaico é um tom de prosa Em que você fala mais do que é necessário Prosaico é um tom de prosa Em que você fala mais do que é necessário Prosa é um poema com tom prosaico Porque ele parece com prosa Prosa é aquilo que proseria Aquilo que escreve sem respeitar os limites do verso, tá? Então, era muito comum nas poesias de Magalmano Bandeira Nas poesias modernas, em geral Era muito comum esse tom prosaico De você fazer uma poesia Como se estivesse contando uma prosa, uma história, tá? Então, a resposta letra é dedidado Grande do acuente Não que esse texto não tenha nenhuma grande do acuência Nenhuma vaidade explícita Sublimado ou não Seria uma coisa mais romântica, né? Dramático ou não? Porque não há drama aí O texto é engraçado, né? Deveria ser E sentimental também não Então, prosaico foi a resposta que a banca escolheu Para deixar claro que a poesia moderna Tinha como característica A similaridade com a prosa, tá? Ele escrevia a poesia como se fosse uma prosa Você conhece músicas assim? Legião Urbana, Eduardo e Mônica Foraixo de Caboclo São músicas prosaicas, né? São músicas feitas com caracteres poéticos Porque elas têm rima, metrificação Mas que contam histórias de personagens Envolvidas no processo narrativo aí, tá? Questão 28 Em relação ao poema Pneumatórax É correto afirmar que o poeta Resposta letra A Recorre à ironia como procedimento textual Eu achei a melhor resposta Mas eu acho que a Coziac Que a Coziac não me ouça Ela confunde um pouquinho Ironia com comicidade, sabe? O texto busca o cômico Quando ele fala aí O melhor fazer é cantar um tango argentino Isso é mais cômico do que irônico Entendamos ironia Como expressar o contrário Da realidade evidente, entendeu? Então eu acho que a Coziac Deu uma confusão de comicidade com a ironia Mas se você analisar Não há uma resposta melhor Retorna uma visão simbolista da poesia Visão simbolista Aquilo que mexe com os sentidos A poesia simbolista Jamais contaria uma história Ela não é nada prosaica, tá? Valoriza as formas clássicas De versificação De jeito nenhum Ela não tem versos Com o mesmo número de sílabas Netrificação Abandona a postura iconoclasta Do modernismo Não abandona não Iconoclasta é aquilo que destrói os ícones É aquilo que destrói os ídolos Aquilo que destrói o que é clássico A poesia moderna dessa fase Era muito iconoclasta Ela queria muito destruir Aquela forma clássica de poesia Então eles eram muito iconoclásticos, tá? Utiliza os elementos da estética naturalista Zero A estética naturalista Ela tinha como característica A referência dos elementos perceptíveis Pelo sentido Fazer referência ao homem Como um ser primitivo Que age Movido por questões primitivas Nada disso está presente Naquele texto ali Tá? A questão 29 As características que melhor definem A poesia brasileira contemporânea Poesia brasileira atual Vamos lá Quando eu passei os olhos por essa questão Eu fiz questão de passar os olhos Como se fosse uma pessoa absolutamente leiga E eu acho que eu consegui descartar algumas aí Tá? Letra A A defesa do engajamento político E a valorização da identidade nacional Isso é típico do romantismo Não da poesia contemporânea nacional Tá? O retorno ao subjetivismo romântico E a negação da liberdade formal Não Isso aí é típico do romantismo também Não há nada de contemporâneo Nisso Os movimentos não se repetem esteticamente De forma absoluta Se você percebe que ele faz Referência a características presentes Em outros movimentos Dificilmente essa característica se repete Em outro movimento Algumas coisas podem ser iguais A letra C A reafirmação dos valores neoclássicos Nossa, você consegue imaginar Uma poesia contemporânea Reafirmando valores neoclássicos Quem fazia isso eram os árcades, né? A ligação estreita com o concreto O retismo e a desvalorização do cotidiano e do comum O que estragou foi essa desvalorização do cotidiano e do comum Aqui, ó Eu tenho a resposta A dispersão temática E a convivência com a fragmentação e a multiplicidade O que é dispersão temática? Não existe um tema só Não é um tema estático Não é uma música setaneja que tem sempre o mesmo tema, né? A dispersão temática quer dizer que os temas são dispersos Na Bíblia é sempre o mesmo tema, tá? E a convivência com a fragmentação e a multiplicidade Multiplicidade econômica, social, cultural, política, sexual A poesia contemporânea aborda muito essa multiplicidade que é bem aceita hoje em dia, tá? Eu achei essa a melhor resposta E eu chegaria a ela, confesso, por eliminação, tá? E a última questão Ela se autorresponde A própria ideia de livro e literatura perde parte de seu sentido Quando nos deparamos com novas estratégias narrativas em bases digitais Que atuam na confluência de várias artes e mídias O aspecto inovador não está restrito apenas à tecnologia de leitura ou dos tablets Nos chamados ITA, enraged books ou enraged books, né? Livros enriquecidos ou turbinados Mas também as maneiras de narrar De acordo com a ideia definida pela pesquisadora Cristiane Costa No texto acima Pode-se afirmar que na contemporaneidade Julgemos aqui, por favor, a resposta da banca, tá? Ó As tecnologias alteram simultaneamente a recepção e a produção do texto literário Alteram, admita Você escreve muito melhor no computador do que escrevia a mão, entendeu? Então as tecnologias alteram simultaneamente a recepção e a produção do texto literário Ler, hoje em dia, fica uma coisa mais fácil Você não tem mais que o objeto em si Você consegue fazer uma leitura mais dinâmica Quando você usa a tábua, quando você usa o Kindle, né? Então as tecnologias alteraram de fato a recepção, né? A forma como nós temos o contato com a literatura e a produção do texto literário, tá? Bora as demais opções como se descarta A letra A Os postulados canônicos que moldaram o gosto literário deixam de existir Não, claro que não Você ainda continua tendo os mesmos gostos literários A forma de produção e o acesso ao livro é que mudava As noções clássicas de livros e de literatura não podem mais ser utilizadas Como assim não podem? Há pessoas que preferem o livro físico ainda, né? Eu confesso que me acostumei um pouco ao Kindle As novas mídias retiram da literatura a sua aura de transcendência De forma alguma Não é porque você está lendo Trácula no Kindle Que ele perdeu a sua aura de transcendência, né? A literatura perdeu a importância que tinha na tradição cultural do Ocidente Cuidado com a extrapolação, hein? Porque você pode concordar com a letra A Concordar com ela não a torna correta Ela só estaria correta se o texto tivesse dito isso Quer um conselho de amigo? Refaz essa prova Olha de novo, olha com calma Veja os termos que nós vimos aí Metalinguagem Literatura contemporânea Características do arcadismo Os movimentos literários Olha tudo de novo Se você puder, pesquise todos os talks que apareceram aí na internet Isso vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento A partir das próximas aulas Vamos praticar mais questões de português específico Está de português específico e de literatura Até a próxima, pessoal Um abraço para todos aí Tchau 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 Tchau